Olá, esse trabalho de atendimento aos caminhoneiros em todo o país começou na sexta-feira, já são mais de 51 mil atendimentos e aqui no Ceará também acontece em vários pontos do estado, com cerca de 1.100 atendimentos desde o início da campanha até agora. A gente vai conversar agora com a Fernanda Barreira, ela é supervisora regional do SESC Senat, explica para a gente como é que está sendo desenvolvido esse trabalho, que tipo de orientações e o que vocês entregam para os caminhoneiros. Esse trabalho é uma mobilização nacional do SESC Senat em conjunto com as federações de transporte, no nosso caso aqui a FETRANS, e é um reconhecimento e um agradecimento aos motoristas e aos transportadores que não param, porque as cidades também não podem parar. Então, eles não podem parar e eles se expõem a muitos riscos, passando pelos locais, eles acabam sendo um grupo que se expõe mais à Covid-19. Então, nós estamos trazendo kits de higiene, com alguns itens de higiene básica, inclusive máscara e luvas descartáveis, e um kit lanche, mas o principal são as orientações, sobre como higienizar bem, principalmente o volante e a marcha, que é onde vai muito a mão, evitar levar as mãos ao rosto, evitar aglomerações, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Como é que está sendo a logística de vocês de trabalho aqui no Ceará? Bom, em Fortaleza, a gente está principalmente aqui no Posto São Cristóvão, até sexta-feira. Amanhã, nós estaremos na PRF de Taitinga, que é aqui pertinho também, na BR-116. Em Sobral, a equipe está na PRF de Sobral. E na região do Cariri, nós temos dois postos, que são a PRF de Milagres e a Cefaz, o posto da Cefaz de Pena Forte. A gente vê aqui, já o espaço montado, onde são feitas as orientações e a entrega de um kit, que é composto principalmente por luva, também máscara, álcool em gel e todo o material que é necessário para que os caminhoneiros façam ali uma higienização rápida no seu veículo. Também é disponibilizado um lanche para esses caminhoneiros, justamente porque muitos deles estão realmente, no dia a dia, sentindo dificuldades durante as paradas, na tentativa de comprar alimentos nos restaurantes, muitos deles fechados. Então, assim, esse é um trabalho extremamente essencial para a prevenção dessas pessoas que se encontram aqui. Esse trabalho aqui no Ceará está acontecendo desde sexta-feira, como também em todo o país, e até agora já foram realizados mil e cem atendimentos. Esse esforço também segue até sexta-feira em diferentes pontos aqui do estado. Como é que está sendo esse dia a dia nas estradas por conta desse vírus aí? Tem encontrado facilmente locais para poder descansar, para poder se alimentar? Como é que está sendo a rotina? Não, para descansar e para comer eu tenho. Eu tenho cozinha no caminhão também. Aí quando eu não quero, para os poços. Geralmente os poços fecham à noite, mas o restaurante, que funciona no todo, fecha, faz uma janela e tu pega alguma coisa pela janela. Só não tem acesso ao acessório, né? Mas a maior parte dos poços que eu parei está assim, só não tem parte do acessório. Porque vocês são alguns dos serviços essenciais que não podem parar, né? Isso, pior, né? Se parar vai morrer todo mundo de fome, moço. O negócio está feio, viu? Se parar mesmo, aí tu vai ver o bicho pegar. Aí vai ser problema, né? E o senhor, como é que se sente assim, né? Tendo esse risco da doença e tendo que trabalhar todo dia? Para o senhor, como é que fica o sentimento? Não, o agito não tem outra opção, né? Tem que trabalhar, porque ficar parado não tem jeito também, né? Outras medidas também foram tomadas pelo governo do estado para viabilizar e dar suporte ao transporte de cargas aqui no estado. Uma delas foi com relação a um adendo no decreto feito pelo governador Camilo Santana, que agora permite que restaurantes, oficinas, borracharias e todo tipo de serviço essencial aos caminhoneiros podem funcionar desde que estejam em rodovias. Como eu disse, essa medida visa o suporte necessário ao transporte de cargas no estado, além de incluir serviços essenciais entre as exceções, né? Essa publicação foi feita ainda na segunda-feira no Diário Oficial e liberou o funcionamento do comércio necessário aí para os caminhoneiros. Como, por exemplo, né? Agora podem funcionar a partir desse decreto lanchonetes, restaurantes, oficinas em geral, postos de combustíveis e também borracharias localizadas nas rodovias estaduais e federais que cortam o território cearense.